O dia começa com o Sebastião indo na casa do amigo Cupertino pra trazer o leite, porque vai ter chocolate feito direto do cacau aqui em casa hoje Sofia e Sebastião correndo atrás da galinha Sebastião chega com a galinha e vocês vão ver como a gente revisa os ovos das galinhas e acha esses linhas maravilhosos Em dois dias já foram mais de 36 ovos Cacauzinho na fruta Agora sim, é torrar o cacau Vamos lá Outro ninho É ninho mais ninho que a gente acha todos os dias As galinhas produzem muito A visão da nossa casa Com a cozinha Bananal E começa a descascar o cacau depois de torrar Aí o cacau já tá todo descascadinho, escondido de mim Porque senão eu como todas essas bolinhas descascadas Bate no liquidificador depois de ferver o cacau E forma esse chocolate maravilhoso Mas cuidado Cuidado Tá quente demais Aí amanhã se faz as bolinhas de cacau Que começa mais uma novela da vida real Bom dia pessoal Eu estava lá em casa fazendo café da manhã E escutei a galinha Uma das galinhas mais pequenas As que nasciam lá no sitio 4 irmãos E ela Gritou, gritou, fez son Gritou muito, muito, muito E olha só Eu vim E ela está colocando ovos aqui Ela faz como 15 dias que começou a colocar ovos E os ovos que ela coloca son bem pequeninos Mas muito gostosos Olha só pessoal Ovos bem pequenitos Mas é que ela é pequena, né? Está começando Cada vez vão ser mais grandes, né? Acho eu Sebastião saiu cedinho lá para a casa do Sr. Cupertino Que é 5 minutos de aqui E ele tem vaca agora ordeñando Então ele foi buscar um litro de leite Para fazer o que? Fala Sofiro Para fazer chocolate pessoal Foi rápido Já estava ordeando o leitezinho quentinho Que delícia Sebastião e Sofia agarrando a galinha Para botar na caixa Para ver onde é o ninho Olha Sofia Parece uma criança Junto com o Sebastião Oi Aí a galinha deu banho nela Olha aí Aí vem ela de novo Agora sim Entrou na casinha do cachorro Entrou na casa do cachorro Agora a Sofia faz exame nela A Sofia põe a mão nela Dentro do traseiro dela Para ver se ela tem ovo Explica como é amor Põe a mão no traseiro E aí você vê se tem ovo E as que tem ovo Nós colocamos na caixa Aqui não tem solta E deixamos Até elas começar a fazer som Que já querem ir para o ninho E se não se preocupe Que depois a Sofia lava a mão Consiguiu pegar outra Não é filho? Levamos já quatro Con essa aí Bom Contra na caixa Vamos ver se essa tem ovo Esta é a vamos A poner com as outras Si, se tem Si Olha só pessoal Comenzaram a Rosar aqui Esta parte E Encontraron mais um ninho E olha os porcos aqui Deitadones Dormidos E eles já comieron Ración de porco Olha aqui os tomates Que estão crescendo Lindos Tomate de árvore Tomate de árvore E como sempre Tem sorpresas Encontramos aqui Eu vou filmar Estou sacando ovo Para vocês verem Está vendo? Não sei Olha só Outro ninho Olha Essa por ali Aí arriba Deixou um só? Sim Um só Le saquei Porque é a pollita Que está ponendo aí Ela está bem protegida Ela está bem protegida A ragaz Por vocês É tudo Estou Deixou 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 Estou colocando aqui na... 6 9 Deja um só aí Aí é onde põe a negra essa Deve ser aqui Porque já se vindo para cá, mas... Não sei que se colocou por aí Depois tem que revisar por aí, a ver... Doce ovos pegamos e deixamos um por si ele as... Continua colocando aí Olha aqui ó, que pena, estamos dois dormidos juntos aqui ó Olha só pessoal, nós compramos cacao... Cacao já seco, né? Só tiraram da... Do pie de cacao, né? E deixaram secar e tá com casca e tudo Então, o que vou fazer? Eu vou torrar ele... Deixar bem torrado e depois eu vou... Vou tirar a casca e depois começo a fazer o chocolate Vocês lembram, né? O chocolate que eu faço Fica uma delícia Olha pessoal, as chuvas pararam mesmo Então agora temos que sempre estar... Colocando água nas plantas Ontem colocamos, hoje vamos ter que colocar Todas as plantas estão vindo, graças a Deus estão crescendo As galinas gostam daqui De ficar... Ciscando e tomando baño de terra Proceras Eu vou por aqui pessoal, porque... Olha, é incrível Todos os dias nos descobrimos ovos Ontem nos pegamos dieciséis Hoje pela... Mañana eu peguei mais um Eran diecisiete, né? E depois eu pegue... Depois eu peguei com o Ale doce ovos Doce, encontramos lá onde estaban rosando E agora... Eu vi que... Que saiu uma... Uma galina Lá perto, onde era o pineiro E olha só pessoal, graças a Deus As formigas cortadeiras Já foram embora Nós tivemos que comprar um... Um veneno para... Para que elas fossem, né? Porque se não as plantas não... Não iam crescer Então tivemos que fazer isso E agora eu estava lá dando uma volta E eu vi... Que saiu uma galina De por aqui pessoal Então eu vou ver, foi uma preta Uma preta Uma preta coloca lá em cima Mas outra aqui Então, nossa pessoal Já foram mais que... Que veinte ovos que nós recolhemos hoje Acho que foram... Diecisiete mais doce Foram veintisiete E olha só pessoal De aqui foi... Onde eu vi sair... A galina Que olha só Lá estão ovos Tem... Cinco, tem aí Eu vou pegar e vou deixar para ela aí também, né? Para ela continuar... Colocando ovos aí Olha aí os cachos de banana Que sendo veinte Tem uns... Acho que mais cachos de banana acrescento E aí... Eu vim para a garota... Veja que dá para mim... Quando você... Quer ver? Ele vai virar, olha só que vem E aí... Que onda? Que espera? O que é que tá aqui? Aqui nós estamos achando cacao de mamãe e também cacao para fazer chocolate. É uma delícia, né? Tem que ir tirando a casca. Ir echando a casca de cá. Cuidado para que não caia os pedaços de cacao aqui. Tem que ficar assim. Tchau. 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 Eu gosto muito porque minha mamã me ensinou quando eu estava lá, eu lhe fazia café de cacao O chocolate Já se me cavar? Le pongo mais aí Deixa eu terminar esse Porque assim não canso O que é que eu fiz? Que? Minha mamã se rie Minha mamã se rie Não foi gracioso nada Não foi gracioso? Mas eu vou colocar na panela de pressão Por uns 20 minutos Depois de ferver uns 20 minutos E depois já passo pelo liquidificador com leite E comienzo a fazer o chocolate E fica maravilhoso mesmo Olha só pessoal Ficou pronto o cacao Deixei 25 minutos acho Agora vou deixar ele enfriar bem Para passar Para passar pelo liquidificador E começar a fazer o chocolate Acho que Acho que deixei uns 25 minutos aí na panela de pressão E ficou muito bom Ficou na textura boa Não ficou duro nem ficou tão mole Ficou muito bom Deixei enfriar Agora eu vou passar aqui pelo liquidificador Agora eu vou passar aqui pelo liquidificador Vou colocar leite para passar por aí E vou colocando aqui na panela Para depois começar a fazer o chocolate Passei tudo pelo liquidificador Agora só tenho que colocar a cocinar majele Para ele ficar mais espeso Para poder fazer as bolinhas Mas está dando muito certo Graças a Deus Agora eu coloquei azúcar Pode colocar rapadura Que fica melhor Mas eu Hoje eu não tenho rapadura E vou fazer com azúcar Agora começar a mexer bem Para ele não grudar né E se você tem manteiga Coloca E fica melhor ainda com manteiga Olha só, pessoal Ficou pronto Só que ele está muito quente ainda Então eu vou deixar ele enfriar bem E no próximo vídeo eu mostro para vocês Como ficaram os chocolates Como vão ficar Está muito quente Então eu vou deixar ele enfriar bem E no próximo vídeo eu mostro para vocês Tchau, tchau, beijo, fiquem com Deus Tchau